Na semana que se passou, começou aqui em querência a vacinação contra a gripe. Essa campanha foi centralizada aqui no setor G, onde as pessoas vieram vacinar e eles também foram a campo. Para fazer um balanço sobre essa primeira semana, eu falo a partir de agora com a Núbia Sipert, ela que é a enfermeira responsável pela coordenação da vacinação aqui no município. Núbia, eu quero que você faça aí um balanço geral de como foi essa primeira semana aqui da vacinação contra a gripe. Então, graças a Deus foi um sucesso, a campanha iniciou dia 23, nessa primeira fase a gente atendeu aos idosos acima dos 60 anos e os profissionais da área da saúde. O município recebeu 960 doses, onde todas já foram aplicadas, no dia de hoje já acabaram nossas doses. As doses, elas são disponibilizadas no município baseada com as campanhas anteriores. Então, o que a gente fez a identificação esse ano, o que aconteceu? Como os anos anteriores, muitos idosos rejeitavam a vacina, esse ano veio uma quantia de doses menores. Então, a gente não vai conseguir atender provavelmente todos os idosos nessa primeira fase. Tanto é que pelo quantitativo das doses e da meta, a gente atingiu 108% de doses e 81% dos profissionais de saúde em nossas doses acabaram. Então, a partir do dia 16, inicia-se a segunda fase, onde o alvo da campanha seria os professores e portadores de doenças crônicas. Mas já continuavam as doses, visto que a primeira fase não foi o suficiente? Então, a gente espera que venham mais doses disponíveis para a gente estar atendendo essa população que ficou descoberta. Falando um pouquinho sobre essa semana que se passou, vocês também tiveram equipes que foram a campo, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho. Isso, a gente conseguiu montar três equipes volantes que foram a domicílio, principalmente nos idosos acamados, mais de idade, que não tinham condições de se locomover até a unidade. E uma equipe ficou fixa aqui na unidade do setor G. Para a gente não causar tumulto, a gente fez essas equipes volantes. Não foi possível atender a todas as micro-áreas que a gente saiu com a gente de saúde. E algumas micro-áreas da gente de saúde ainda ficou faltando, devido ter acabado nossas doses. Então, nesse momento, não tem doses disponíveis no município? Não, a gente está 100 doses aguardando a chegada de novas. A estimativa é por volta do dia 16, agora, no mês de abril. Isso, em torno do dia 16 de abril é para a gente estar recebendo um novo quantitativo. Só para a gente agora finalizar, queria que você falasse um pouquinho da importância dessa vacinação para esses grupos de risco. Que diferença que isso faz, já que eles têm problemas já de saúde e precisam dessa vacinação? Então, a vacinação da influenza, ela acontece anualmente, né? Por que a gente fala que anualmente a pessoa tem que tomar? Porque cada ano a dose é feita com um vírus diferente, uma cepa que é a maior circulante. Por que é escolhido esses grupos prioritários? Não é nós que escolhemos, já vem a portaria do ministério, porque essas pessoas são as pessoas mais suscetíveis a terem complicações e a adoecer por essas doenças que são mais comuns, né? Que são os idosos, os profissionais de saúde que têm contato com muita gente. Depois, aí vêm os professores também que ficam dentro de sala de aula, fechado, em ambiente que tem muito aluno. Depois, vem as gestantes, as crianças, então por isso que é escolhido essa população que a gente considera com maior risco de complicações.